Aqui, pessoal, como vocês podem ver, ó, encontrei uma cobra de cipó aqui, pessoal. Vou pegar ela para vocês verem, pessoal. Olha, pessoal, olha aqui, pessoal, eu pegar nela aqui, ó, ela abri na boca, pessoal, ó. Olha, pessoal, ela abri na boca aqui, ó, tá vendo, pessoal? Então, quando ela pega aqui na mão, ó, como vocês podem ver, ó, ela com a boca aberta aqui, ó, ela não pega não, pessoal, ó. Olha aqui, pessoal, ela aqui, ó, eu tô com ela aqui, pessoal. Ó, como vocês podem ver, pessoal, tá aqui uma cobra de cipó, pessoal, coisa linda, pessoal. Olha aqui, pessoal, olha aqui, pessoal, ó, meu Deus do céu. Coisa linda, pessoal. É, é, meu Deus do céu. Ô, coisa linda. Tem gente que mata uma bichinha dessa, sei pra que só matar um inseto, um bichinho desse, né, rapaz? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu mesmo não mato, Deus me livre, eu mato uma bichinha dessa, meu Deus do céu. Ô, coisa linda. Ó, pessoal, ela dando bota no meu, no minha mão, ó. Ô, coisa linda, abençoada. Olha, pessoal. Hein, hein, rapaz? Ó. Ó, pessoal. Ó, pessoal, coisa linda, ó. Ó, pessoal. Tá vendo, pessoal? Ó, pessoal. Olha aí, pessoal. Isso é uma cobra de cipó, pessoal. Como vocês podem ver, ó. Tá vendo, pessoal? Ó. Tá vendo, pessoal? Coisa linda, pessoal. Ó, ó, ó. Tem gente que mata uma bichinha dessa, rapaz. Tem gente que é muito safado, muito covarde. É só que mata um bichinho desse, rapaz. Não é brincadeira, não. Merece uma pisa, rapaz. Merece uma pisa. Vou matar um inseto desse, um bichinho desse aqui, ó. Um animalzinho desse tão lindo, pessoal. Tá vendo, pessoal? Vocês estão vendo, pessoal? Coisa linda, ó. Ó, o bichinho aqui, ó. Ó, como vocês podem ver, pessoal. Jamais eu vou matar um bichinho desse, pessoal. Eu não mato de jeito nenhum, pessoal. Tá vendo, pessoal? Eu espero que vocês gostem do meu vídeo aí, pessoal. Se inscreve, pessoal. Fui olhar uma abelha ali, pessoal. Aí, quando eu vim chegando passando agora, eu vi essa cobrinha aqui, pessoal. Mas não vou fazer nenhum mal a ela, não, pessoal. Ó, como vocês podem ver, pessoal. Ó, pessoal. Tá vendo, pessoal? A bichinha como é linda. Ó. Ó. Eu tô sozinho, pessoal. Tô sozinho dessa pessoa pra filmar. Eu, bicho. Tô sozinho, pessoal. A bichinha aqui, ó. Ela aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Coisa linda, pessoal. É uma coisa muito maravilhosa, né, pessoal? Uma benção, pessoal. Ó. Ó, pessoal. Coisa linda, pessoal. Ela morda dentro, tentando morder. Mas não consegue morder, não, pessoal. Nem dentro tem, pessoal. Presa tem, pessoal. Ó, coisa linda, pessoal. Coisa top, pessoal. Tô aqui no meio da serra, pessoal. Eu achei essa cobrinha, pessoal. Vou tentar desenganchar ela aqui, pessoal. Eu tô sozinho. Tá, sei lá, tá no chão, pessoal. O celular tá aqui no chão, pessoal. Ó, pessoal. Ó aqui ela, pessoal. Eu peguei agora ela. Ó, pessoal. Vou sair daqui do mato com ela aqui, pessoal. Eu tô aqui no meio de uma serra, pessoal. Aqui, pessoal. Ó aqui a bichinha, pessoal. Vocês podem ver, pessoal. Tá vendo, pessoal? Ó. Isso não pega ninguém, não, rapaz. Aí tem muita gente que... Vai secar se ela morder. Vai secar. Vai secar a safadeza. Só matar um bicho... Um animal desse. Um safado, né? Pega... Mata um bichinho desse. Sempre pra que é só matar um bichinho desse, pessoal. Tá vendo, pessoal? Isso é uma coisa linda, pessoal. Ó aí, pessoal. Ó, ó. Vocês podem ver, pessoal. Tá vendo, pessoal? Ó. Que coisa linda, pessoal. Coisa top, pessoal. Ó. Tá vendo, pessoal? Tá em cima de mim aqui, pessoal. Ó. Ó a bichinha aqui em cima de mim, ó. Ó. Ó, meu braço aqui, pessoal. Ó, como vocês podem ver. Ó. Tá vendo, pessoal? Ó, coisa linda. Tá aqui em cima de mim, pessoal. Ó, como vocês podem ver. Tá vendo, pessoal? Tô aqui no meio da serra, pessoal. Como vocês podem ver, tô aqui no meio do mato, pessoal. Ó. No meio do mato. Ela tá em cima de mim, pessoal. Aqui, ó. Ó. Ó, pessoal. Tá em cima de mim, pessoal. Aqui ela. Tá, hein, pessoal? Ó. Ó, pessoal. Ó a coisa linda, pessoal. Ó. Não vou fazer nenhum mal a ela, não, pessoal. Nenhum mal. Nenhum mal a ela eu vou fazer, pessoal. Vou soltar ela. Pessoal, eu espero que vocês gostem aí, pessoal. Vai ter muito vídeo bacana, pessoal. Só tá a bichinha, pessoal. Porque ela não morde ninguém, não, pessoal. Só tem gente que pega e mata um animal desse, pessoal. Coisa linda, pessoal. Ó. Ó, pessoal. Olha, pessoal. Coisa linda, pessoal. Ó, ó. Tá vendo, pessoal? Ó. Tá vendo, pessoal? Ó, pessoal. Ó. Ó. Tá bem no meu rosto aqui, pessoal. Vocês podem ver, ó. 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 Tá vendo, pessoal? Ó, pessoal. Coisa linda, pessoal. Que animal lindo, pessoal. Ó, animal lindo, rapaz. Ó, pessoal. Animal lindo, ó. Olha. Ó, pessoal. Que animal lindo, pessoal. Pessoal, show de bola aí do YouTube, galerinha topada. Galerinha topada do YouTube. Vou soltar a bichinha agora, pessoal. Vou soltar a bichinha. Tá vendo, pessoal? Coisa linda, pessoal. Ó, que animal maravilhoso, pessoal. Como vocês podem ver, pessoal. Ela tá quase de noite. Ó, pessoal. Fui atrás de abelha ali em cima. Eu não encontrei a abelha. Encontrei foi essa cobra aqui, pessoal. O que eu encontrei foi essa cobra, pessoal. Aí, ó. O que eu pude encontrar foi essa cobra hoje, ó. Ó, pessoal. Coisa linda, pessoal. Ela tá quase de noite, pessoal. Ela tá quase de noite, ó. Ela tá quase de noite, pessoal. Vou soltar ela aqui, viu, pessoal. Pra vocês verem soltando, pessoal. Ó. Ó, vai embora. Vai ficar aí, pessoal. Ó. Ó, pessoal. Ó, pessoal. Vai embora, pessoal. Ó. Ó, pessoal. Ó. Tá vendo, pessoal? Ela aqui, ó. Ó, pessoal. Ela vai embora. Ó, pessoal. Pega ela e volta ela novo pra cá, pessoal. Pra vocês verem, ó. Ela não pega ninguém, não, pessoal. Quando você achar essas cobras aí, pessoal. Ó, quando você achar essas cobras aí. Vocês pegam e não mata as bichinhas, não, pessoal. Pelo amor de Deus. Não mata essas bichinhas, não. Não mata, não, pessoal. Tudo, pessoal, é matar, pessoal. Matar não mata as bichinhas, não. O que eu pude achar foi essa cobrinha, pessoal. Ó. Vinha atrás de mel. O balde tá até aqui no chão, pessoal. O balde. Uma força aqui. Tem muitos aí, pessoal, que matam os insetos. Que matam os animais, assim. Se a gente matar um bicho, é só se for pra comer, pessoal. Só se for pra nós alimentar, pra matar a fome. Mas se não for, a gente tem que deixar ele lá, quieto no canto dele, pessoal. Vou soltar ela aqui em cima de mim, pessoal. Pra vocês verem, ó. Aqui no meu rosto, aqui pra vocês verem, ó. Ó. Ó, pessoal, ó. Ó, pessoal. Ó. Tá aqui no meu pescoço, pra vocês verem, ó. Ó. Ó aqui, pessoal. Tá aqui mais eu, aqui, ó. Ó. Tá vendo, ó. Ó. Ó, mesmo no meu rosto aqui, ó. Ó. Vai se embora, vai, minha filha, vá. Pra matar se embora agora, vá. Foi embora, pessoal. Ó, lá vai ela, pessoal. Aqui ela. Lá vai ela, pessoal.